Usar o futebol para desenvolver diferentes habilidades em meninas de 10 a 14 anos. Esse é um dos grandes objetivos de um projeto da Universidade Federal do Paraná em parceria com uma instituição de ensino superior lá da Noruega. Ah, internacional o projeto, até porque tem vaga aberta para participar desses treinamentos. E vale conhecer um pouco mais essas atividades do fute delas, tá? Porque elas andam batendo um bolão. A Yasmin, de 9 anos, começou a jogar futebol esse ano. E a principal inspiração foi ver as meninas disputando a Copa do Mundo. Eu queria jogar uma Copa. Você acha que vai chegar lá? Eu acho que eu vou chegar lá. Tomara! Tomara, né? Vamos torcer para você, então. Tá bom. Enquanto isso, você vai vir aqui toda semana, treinar, se preparar? Sim. O projeto começou em parceria com uma universidade norueguesa. A ideia é que professores e alunos dos dois países possam trocar experiências para desenvolver o futebol feminino. Desde 2021, a gente vem trabalhando nessa parceria, que é uma parceria com financiamento norueguês para esse projeto. E esse projeto agora, efetivamente, está entrando na parte prática, que é o desenvolvimento do futebol feminino para meninas de 11 a 14 anos de idade aqui no Brasil. Por isso que agora a gente está dentro dessa semana, na semana que vem, com um workshop com os noruegueses aqui, com intercâmbio também em termos mais de longo prazo, com alunos ficando até dezembro aqui na nossa universidade. E no ano que vem, alunos nossos da graduação e da pós-graduação também estarão para lá por um workshop e também para ficar de quatro a cinco meses lá nesse intercâmbio de aprendizagem sobre o futebol feminino. O projeto não envolve só performance, muito pelo contrário, é muito mais um trabalho integral, de formação de crianças nessa faixa etária, no qual a gente pretende trabalhar não só a parte social, mas a parte cultural e a parte de desenvolvimento motor também. É todo um aspecto mais integral. Para Bianca, que é mãe da Yasmin, o mais importante é a prática da atividade física, já que antes do interesse por jogar futebol, grande parte do tempo a menina ficava parada com o celular. A rotina era ir para a escola, ficar no celular e tal, mas sempre buscando algo sobre futebol. E agora não, ela quer e vai embora, se Deus quiser. É saúde, é gratificante, é uma coisa que ela quer muito, né? Então acho que vai unir o útil ao agradável. O projeto é gratuito e ainda tem cerca de 30 vagas abertas, nos períodos manhã e tarde. A inscrição pode ser feita pelo site futdelas.ufpr.br Quando eu disse que aqui não é um projeto voltado para desempenho esportivo, mas um projeto para formação, é que as crianças entendam e tenham prazer em praticar exercício físico, neste caso através do futebol, mas poderia ser em qualquer outra modalidade, e entendendo que fazer exercício físico ao longo da vida traz um benefício muito grande lá na frente. Sucesso eterno aí para essas meninas, é sempre muito bom falar sobre isso, mas por outro lado nos faz lembrar da parte ruim, né? O quanto a gente ainda deixa muito a desejar nesse assunto, quando a gente fala de investimentos no futebol feminino. 8 horas e 18 minutos, os treinos da parte da manhã acontecem inclusive nas terças e também nas quintas, sempre das 8h30 até as 10h30. E no turno da tarde são nas terças e sextas, das 2h da tarde até as 4h da tarde, sempre no Centro de Educação Física e Desporto, então, da UFPR, no Centro Politécnico.